E no solar é muito melhor cara, mas é bom cara, você me mancha pra tela. Vamos subir então, vamos subir, a gente tá gravando já hein. Eu já estou recebendo. Vamos embora. Vai gravar, subir. Vamos lá então. Puxa a fio aí. Puxa a fio lá rapaz. Vamos lá galerinha. Os policiais. Os policiais de Los Santos. Você vai tá louco lá. Vem lá dos foreados sim. Vai. Vem lá dos foreados sim. Vai. Já é. Que isso Márcio, já tá indo pro saco né. Passa, 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 passa. Pode vir pô, vem. Não pô, não vai agora não. Pô, você sobe, sobe, sobe um monte e não sabe onde é o caminho. Tá esperando o André aqui. Não fica na minha frente calma. Vambora, vambora. Tô falando é o meu carro que arranchou aqui também. Vai, cadê uma toquinha pra lá. Aí calma, valeu. O que você falou? O que você falou? Hoje eu tornei um carro. É? Depois eu vou te mostrar ele. Eu tornei no máximo que eu pude. Qual carro que é? Tá parecendo. Eu vou te mostrar bastante. Eu não sei o nome não. Quem tá lançando bomba aqui? Bomba? É, eu não vi bala e vi lança granada. Lança granada. Ih, nossa. Pus, tá esticadão aqui na pista. Quem? Vai, Cauã, não para não, Cauã. Vai, galera. Tá empurrando o Cauã, cara. Vai, 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 vai. Espera. Ai, sai até a vitória aí no, no, no vídeo. Não, não é meu irmão não, velho. É do lado do Cauã lá. Ah, é? É. E aí, na frente, você falou? Espera. Olha o colô, não derrubou, cara. Oh. Eu vou expedir o C, Cauã. Tu derrubou, eu também. Nossa. Ah, quem tá na minha frente é você, velho. Vou ter que dar carona pra vocês agora. Eu subi. Já que eu tô em primeiro, quem chegar por último é viado, hein. É, né? Viado me brindou, rapaz. Esse Cauã, velho. Não, acho engraçado que ele e o Marlon é o seguinte. Quando eles estão perdendo o duro de viver, vai sair vazado desses vagabundos. O Cauã é um invento que vai cortar o cabelo, fazer a barba. Ah, vai escurecer, galera. E eu fui hoje cortar o cabelo e fui. 7h32 da noite. E aí, ele que me derrubou e eu tô aqui que meio queiro, hein. E aí, galerinha. O carro. O carro. Ô, viado. Ô, viado. Ô, viado. Tá tirando aqui. O meu lado tá tirando. Ô, vai me derrubar de novo, caraca. Tá uma... Tá uma... Diferente a cor do céu, não tá? É o pôr do sol, né? Eu acho que é a chuva, hein. Será? Tá meio rosa, roxo, sei lá. Aqui já tá, ó. Aqui já tá mais escuro. Aqui já tá mais escuro. Aí, tá rosa. O meu, pelo menos o meu aqui. Seu também tá rosa. O sol tá se pondo. Que isso, hein. Peguei. Ih, enterrou. Meu carro me baixou. Meu carro me baixou. Ô, eu sou infrador. Oi. Um dia eu fiz um vídeo pra vocês, um caqueagem, tudo parece que a gente foi pra um outro, a gente foi pra um outro, pra um outro, É... Vem cá, fica do lado aqui, ó. Fica do lado da zebra aqui. Manda um tchau pra galera aí, calma. Hã? Manda um tchau pra galera aí no YouTube. Manda um tchau logo, rapaz. Manda um tchau. Eu tô... Eu tô... É a última da chave. Prêmio. 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 Tchau. Que é isso, Márcio? Tá todo bugado aí. Quem que tá bugado aqui, rapaz? É sério. Depois cê vai ver no vídeo lá. É briga de morra agora... Eita, meu Deus do céu! Boa, encerramos o vídeo aqui, galerinha. Não, encerra o vídeo não, vamos agora. Não, não, galerinha. Não, vai encerrar não, safado. Ah, então tá bom, então. Pior que vocês querem encerrar o vídeo com chave de ouro. Eu quero saber como a gente vai descendo depois, quando explodir os carros. Calma, errou. Minha mira não foi no C. Agora pode encerrar o vídeo. Agora pode. A zebra não mirou direito. Vai continuar então, calma, vamos lá. Cadê ele? Vaxa! Vai cair no vídeo lá apanhando, hein, calma. Depois eu vou comprar uma mira para o meu Cujibu, pô. É demais, essa mira. Você tem sorte que a minha mira não tá pra ir no C aqui. Não, eu ia ver se eu for. Vai corra, coloque então, hein. Vou encerrar o vídeo aqui, hein. Vira. Dá tempo de virar, hein. Ah, calma, se vergonha. Mirando aí, né. Eu não. Nossa, a gente tá assustando nem aí, cara. Brincando com o boss. Tá louco. Isso eu tô morrendo. Esse zíbrido tá morro, cara. Não é. Ferro. 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 Então vai ser escarabina, é? Escarabina, é? Cadê? Eu não sei agora Ah, vacilão Dito jogar a granada Cê tá doido, velho Pô, vocês vão passar vergonha no vídeo? Ou usar pistola AP com o outro 6, hein? É Olha lá, o K1 já foi só pistola AP Quanto máximo já é mais difícil K1 meio máximo, fica devagar Qual custou o espadão? Uh, caramba Cadê o seu espadão aqui agora? Que eu quero ver Pô, meu sangue tá piscando aqui já Não vale não Ah lá O sangue piscando levou Tem que ser também, hein, Márcio Ah, não, não, não Viado, cara Cê vai ver, o sangue tá piscando, velho Cê vai ver lá Cê vai ver Cê vai ver Cê vai ver Tá pra lá Pegando pelas costas, né Safado Calma pra lá Atchim o que? Ele também tá no level baixo Olha isso assim, cara É isso aí, galerinha greenhouse salva aí Tem que dar um desconto Tem que dar um desconto Você vai me matar e você está piscando É, estando em cima é fácil Praticamente só encostou A zebrinha está ganhando A zebrinha está nervosa Olha só nas minhas costas Olha só nas minhas costas Olha a zebrinha Caraca, esse carro não explodiu ainda Ainda não Pode encerrar o vídeo? Vai para você que sabe Vamos lá galerinha Vamos encerrar o vídeo aqui Valeu, falou Sai para lá rapaz Manda um salve aí Manda um salve aí Para a galera Salve Valeu O máximo manda um salve aí Não sei muito disso não Valeu, valeu Batei os dois Esse é o cara É o cara Opa 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 Opa